Olá, se é todos bem-vindos às lives de hoje, hoje é quarta-feira e tem live para você curtir aqui no Youtube, se faltou alguma live já deixa aí nos comentários, e também comentem qual é a melhor live de hoje aqui no Youtube, e hoje tem alô para o primeiro a comentar ontem aqui no meu vídeo, Clea Silva, alô Clea Silva, comenta aí, deixa aí seu comentário, para divulgar no próximo vídeo, vamos conferir as principais lives de hoje, que vai rolar aqui no Youtube, e também em outras plataformas, e às 20 horas teremos a live com Priscila Dantas, às 20 horas aqui no Youtube, deixa aí nos comentários qual é a sua melhor live de hoje aqui no Youtube, e às 19 horas e 30, teremos a live com Paula Luisa, às 19 horas e 30, Paula Luisa aqui no Youtube, confira a próxima, Tiago Miranda, às 19 horas, aqui no Youtube, Tiago Miranda, e aí vai perder essa live, vamos conferir a próxima, live de hoje, hoje também teremos a live, em casa com Sesc Música, em casa com Sesc, com conjunto de música antiga, da USP, às 19 horas, então vamos para a próxima live de hoje, confira, e às 20 horas, teremos a live diária de Santo DJ, Santo DJ com Funk em casa, às 20 horas, confira a próxima, no Instagram, teremos a live também diária de Tereza Cristina, às 20 horas e 30, Tereza Cristina no Instagram, E aí, faltou uma live? Deixa aí nos comentários, se você é novo aqui, se inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e também ativa o sininho para circular só o vídeo, você não perder as notificações, e segue lá no Instagram, Juninho Divulgações Oficial, Juninho Pontes 21, sejam muito bem-vindos e até a próxima, deixem seu comentário para eu falar no próximo vídeo.